O que é a ideia generalizada de que devem participar de política os filiados a partidos? Nada mais errado do meu entender. Isso porque os partidos políticos têm até objetivos inconfessáveis. Não são todos, mas muitos deles têm. A participação política deve, principalmente, partir do cidadão comum. Além dessa participação, devem ter participação política grupos de pessoas. Esses grupos podem ter as finalidades mais diversificadas, atendendo a interesses mais específicos. Mas a gente não pode se esquecer de que eles fazem parte de uma comunidade e devem ter o interesse de manter essa comunidade dentro de padrões aceitáveis de seriedade de administração pública. Por isso, eu insisto, qualquer grupo da sociedade civil precisa ter participação política. Não participação política partidária, mas, além de atender às finalidades a que são destinados, devem ficar de olho para que a administração pública não cometa falhas. Não são falhas que vão perturbar a finalidade da associação, mas são falhas que podem perturbar a comunidade em geral. Eu insisto muito que associações comerciais, por exemplo, precisam ter participação política. E eu insisto também que as coisas não sejam misturadas, não se trata de participar politicamente, partidariamente. Trata-se de participar politicamente para a preservação da seriedade da administração pública. Há gente que não quer se meter em política. O resultado, então, é que não se metendo em política, nós temos política que todos sabem como é que é. É preciso evitar a desmoralização da política. A política precisa ser preservada, não a política partidária, mas a política que preserva valores. Até a próxima.